E aí galera do canal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo para vocês. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer essa conexão aqui dos conectores de vídeo e de energia da câmera de segurança, né? E a gente também vai estar passando para vocês uma dica aí, né? Eu sei que muita gente aí talvez já conheça essa dica, também tem utilitários para estar fazendo isso aí no mercado, mas aqui a gente utiliza uma ferramenta bem simples, né? Para estar impermeabilizando essa conexão aqui, né? Com o tempo galera, com o sol excessivo, com chuva, às vezes o local pega muita umidade, dependendo do local que foi feita a instalação, né? Por mais que você utilize aquelas caixinhas para proteger essa conexão, com o tempo pode correr água da chuva, né? Então acaba aqui indo para os polos ali, né? Do conector e acaba com que fica oxidando, né? Ele pode até quebrar os fios, né? Pode dar mau contato, né? A gente já pegou diversos tipos de reparos assim para estar fazendo e muitas vezes era só apenas os conectores, né? Geralmente dá problema nos conectores, se os fios estão bem escondidos, estão bem fixados, não tem problema, né galera? Dificilmente vai dar problema nos cabos, pode acontecer, dependendo do local que foi instalado, mas geralmente dá mais problema nos conectores, né? Então ele acaba pegando calor excessivo, às vezes pega chuva com vento aí, acaba jogando água aí para dentro do conector, né? Na caixinha protetora, então a gente vai estar fazendo aqui a conexão e vai estar isolando, né galera? Com um bastãozinho de cola quente, então a gente vai fazer a conexão aqui, né? Vai fazer a ligação, vai ajustar bem aqui os conectores e em seguida a gente vai estar isolando, né? E impermeabilizando a conexão aqui de vídeo e de energia aqui da câmera de segurança. Esses aqui são os conectores que vão na câmera e a gente vai estar aqui finalizando aqui, é bem rápido e simples de fazer, né? A gente já pegou alguns outros serviços para fazer que a gente utilizou esse recurso aí, né? Para estar isolando aí, impermeabilizando essa conexão. A gente já pegou o serviço aí que deu diversos problemas, né? De instalação, né? A gente mesmo já passou por isso aqui no serviço que a gente faz de instalação de câmeras de segurança, né? Dependendo do local, às vezes corria muita água aí pela parede, em algum lugar do fio também, né? Então, corria água para dentro do conector. Como é novo, resiste por um tempo, né? Mas acaba aqui dando interferência e acaba corroendo o fio, oxidando aí e dando um problema. Aqui a gente só vai terminar de aquecer o bastão de cola quente aqui para estar colocando no conector, né? A gente vai fazer o isolamento aqui e já vai estar ok, né, galera? Não vai evitar aí o problema de estar pegando água aí no conector e entrando umidade, principalmente na conexão do parafuso ali, né? E na carcaça do conector, que é o aterramento. Então, com a cola quente aí, vai estar resolvido esse problema. Claro, pode vir a dar problema futuramente, né, galera? Mas aqui, questão de água e oxidação aí não vai ter mais, né, no conector. A gente vai fazer, está finalizando aqui no conector de vídeo, né? A gente faz até a bordinha para não ter problema de entrar água. A não ser, né, galera, que o fio fique muito exposto em algum local, né? Ele acaba aqui rachando aí o fio e acabe entrando água interno no fio, né? Mas em questão aí do conector ficar, às vezes, mais exposto, né? Geralmente os fios mais internos não têm tanto problema, mas algumas passagens de fio acabam aqui pegando externamente. E aí acaba aqui lascando esse fio e entrando água, por umidade. Aí vai passar, né, pelo fio vai dar problema também. Mas assim, né, dependendo do local que você for instalar, né, passando um bastãozinho de cola quente, um pouquinho de cola, já vai fazer a impermeabilização, né, em cima do conector. Só vou tirar um pouquinho dos cantinhos aqui que ficaram, porque senão a tampa do conector não vai servir, né, galera? Tem que sempre dar uma desbastada ali que vai, já vai ficar ok. A gente já vai tá fazendo ali, rosqueando e já vamos fazer também no conector de energia. Beleza? Aqui já tá ok. A gente só vai firmar aqui, rosquear, né, o conector. E aí já fica pronto pra tá colocando aí na caixinha aí protetora, né? E ajudando bastante, né, questão de proteção. Tem também, né, galera, fita isolante líquida, tem outros, aqueles que são por aquecimento. Mas às vezes aí tu pega um local difícil acesso, você não vai ter, às vezes, condições de estar levando uma extensão, alguma coisa pra tá fazendo essa instalação. Aqui no conector de energia, a mesma coisa, né, galera? Positivo e negativo, né? A gente vai tá firmando aqui os parafusos e a gente também vai tá isolando aqui, né, impermeabilizando também com um pouquinho de cola quente aí pra tá ajudando, né, protegendo bem mais aí os conectores, né? Como eu falei pra vocês, muitos dos problemas acontecem nas conexões. Então a gente vai finalizar aqui também com um pouquinho de cola, né? Aqui a cola fica escura por causa do, ali da combustão, né, galera, da chama ali. Mas se você for fazer com um soprador térmico, ele só vai ficar bem transparente. Mas isso aí não tem problema. Desde que impermeabilize bem ali, não passe, né, umidade, não passe água ali, que às vezes pode correr pelo fio, né? Vai tá resolvendo aí muitos problemas aí de conexão, mau contato aí das câmeras, né, no seu sistema de câmeras aí, ou na sua câmera individual que você tem na sua câmera, na sua TV, no seu gravador, enfim. Enfim, apenas um vídeo aí pra tentar ajudar algumas pessoas, né, pra tá isolando, impermeabilizando as conexões, né, de câmeras de segurança, beleza, galera? Só vamos esperar dar uma secada aqui na cola quente, nesse conector aqui a gente vai passar a fita isolante, tá? Só pra dar uma amenizada aí, uma melhorada na estética. Mas o outro já tá pronto, esse aqui também já tá, é só finalizar aí, colocar na caixinha protetora, né, isolar bem se quiser, passar mais algum isolamento por cima aí, mas a questão mais é a questão de umidade, galera, tá? Questão de oxidação nas pontas e de conexão, que dá muito problema, beleza? Galera, então aqui só vou passar um pedacinho de fita nesse conector aqui de energia, né, pra deixar, finalizar o vídeo aí legal e fica pronto aí a conexão aí, conexão de energia e a conexão de vídeo e também, né, do cabo CFTV aí pra tá utilizando em câmeras de segurança. Isso também vale, né, pessoal, pra os cabos de satélite via antena aí, né, galera? Pra quem já tá utilizando também, daquelas emendas aí que a gente utiliza, beleza? Valeu, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.